Hey, baby! Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Letica, como todo mundo me chama na internet. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao 2022! Não esquece de se inscrever aqui embaixo, já deixar aquele joinha pra mim. Se você já é inscrito, te amo, bem-vindo de volta. Cara, a última vez que eu olhei, a gente já tava em 7 mil inscritos, tipo... Oi? Como assim? Mas enfim, muito obrigada a todo mundo que tava se inscrevendo no canal, seguindo tudo. Não esquece de me seguir no Instagram, vou deixar aqui em algum lugar da tela, todas as minhas redes sociais, os links também vão estar aqui embaixo na descrição, então é só você clicar ali. E hoje, a gente ainda tá na primeira semana de janeiro, e, obviamente, eu quero... Essa piranha tá dando aqui. Eu quero me organizar, me planejar, tudo mais certinho, e fazer um quadro dos sonhos. Eu não vou fazer um quadro. Eu comprei esse planner lindo, maravilhoso. Comprei na Renner, foi, tipo, 40, 50 reais, alguma coisa assim. E ele não tem data. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tem só, tipo, segunda, terça, pra lá, então você pode colocar a data que você quiser. Tem um aqui que é prioridades da semana. E essa fitinha rosa também não veio com ele. Eu comprei, porque ficar procurando página por página dá muito trabalho, né? Então, o meu quadro dos sonhos, eu vou, na real, vou fazer aqui, que são as duas primeiras folhas do meu planner, que é totalmente preta. E como é uma coisa que eu vou usar todo dia, vai ser uma coisa que eu vou ver todo dia. E, então, quando você vai fazer um quadro dos sonhos, tem que colocar ele no lugar que você vá ver todo dia, pra você ver, lembrar, mentalizar, mandar pro universo, e o universo mandar de volta pra você. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho duas tesouras, tesoura normal, e essa aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem umas serrinhas. Fica uma bonitinha o corte com ela. Cola, óbvio, né? Tem minha limonada aqui. E eu tenho aqui as imagens que eu imprimi. Gente, eu não sei se realmente tá muito quente hoje, ou se eu tô doente, ou se eu já tô chegando na TPM, eu não sei o que que é, mas eu tô com calor, que eu... vou prender o cabelo, gente, porque eu tô suando que nem uma porquinha. Então, o resto do vídeo vai ser de cabelo preso, porque não tá rolando. Então, eu vou começar a cortar as minhas imagens, e aí eu vou explicar pra vocês o que que é cada coisa, e vou mostrar como que eu vou colar, como vai ficar, tudo bonitinho. Então, sempre falam que você tem que ter uma frase, pra ser tipo a frase central do seu quadro, ou caderno, ou sei lá aonde que você vai fazer esse negócio. E aí você coloca o resto das imagens em volta. Então, como vocês já devem ter percebido, quem já assistiu meus outros vídeos e tudo mais, o meu negócio, que eu mais gosto nessa vida, é dinheiro. Então, a minha frase do ano vai ser essa aqui. Então, a frase central do meu ano vai ser essa. I am a money magnet. Que eu quero ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhei ano passado. Graças a Deus, os dois últimos dois anos, apesar da pandemia e de tudo que anda acontecendo, eu ganhei mais dinheiro do que em qualquer outro ano na minha vida. 2020 foi um ano maravilhoso pra mim, financeiramente. 2021 foi melhor ainda, e aqui a gente vai tentar fazer 2022 melhor que 2020 e 2021 juntos, porque todas as outras coisas que eu quero, que estão aqui no meio das fotos, tem a ver com dinheiro. Eu preciso de dinheiro pra fazer todas essas coisas. Então, a minha frase do ano é I am a money magnet. Que é, eu sou um imã de dinheiro. Então, essa vai ser a minha primeira. Olha, na mesma folha aqui, na mesma coisinha, eu imprimi a parte da onde você vê os seus recebimentos no OnlyFans. Obviamente, esse aqui não é meu. Mas, a meta é a gente chegar nesse valor, ou até mais, né? Porque, quanto mais, melhor. Esse aqui tem já pra sacar 18 mil dólares e tem mais 17 mil dólares pra cair. Eu não sei de quem é, eu achei na internet, mas esse aqui eu vou colocar também. Em outra metade, eu tenho um monte de dinheiro e uma chave de uma Range Rover. Então, eu tenho um monte de dólar, um monte de real e a chave de uma Range Rover. Então, pra sempre olhar e trazer muita riqueza pra minha vida. Então, aqui nós temos os dólar e os bolsos. Se Deus quiser, esse ano não vai ser mais isso. E a chave, uma câmera, porque a minha câmera é muito boa, gente. Eu tenho uma Canon T3. Ela é maravilhosa. Mas, eu não consigo ver o que eu tô fazendo quando eu tô gravando sozinha, porque, né, a tela fica na parte de trás da câmera. E ela é muito grande, eu não posso levar ela pra lugar nenhum, não posso fazer nada com ela. Então, eu quero mudar pra Canon G7. E aqui embaixo, esse aqui é um quarto de hotel em nada mais, nada menos que o Palácio de Versailles. Pra quem não sabe, aliás, muita gente não deve saber disso. A minha mãe tem uma coisa com a França, ela ama a França. Ela já foi pra Paris, minha prima mora na França também, faz uns quatro anos, eu acho. E a minha mãe, minha mãe é arquiteta, então, tipo, na França tem muita coisa bonita de arquitetura, né? E ela foi, eu acho que ela foi no Palácio de Versailles, mas ela não entrou. Eu não lembro porquê, não sei se não deu tempo, eu não sei porquê. Mas, obviamente, uma das metas da vida dela é voltar pra lá e, né, poder visitar o museu e tudo mais. E, agora, no ano passado, eles abriram um hotel lá, cara. Então, tipo, você pode se hospedar no Palácio e você pode visitar o museu depois que fecha. Ou seja, você tem todo o tempo do mundo, você pode tirar todas as fotos, porque não vai ter ninguém atrás das suas fotos. E esse aqui é um dos quartos do hotel. É caro pra caralho, então por isso que eu preciso dos dólares. pra poder pagar, porque a meta é a gente ir pra lá no final do ano. A gente tem a Torre Eiffel, porque a gente tem que ir pra Paris pra ir pra Versailles, né? E porque eu nunca vi, eu quero muito ir pra França, gente. Esse ano eu vou pra França. E aqui a gente tem uma bolsa, uma Y Saint Laurent, que eu tô de olho nessa bolsa, gente, faz anos. Faz, tipo, sério, uns anos. Eu não tenho a mínima ideia de quanto custa. Mas eu vi uma falseta na 25. Só que era, tipo, réplica perfeita e custava 800 reais. Eu, obviamente, não tinha 800 reais quando eu vi ela pela primeira vez e não comprei. E eu já voltei lá na 25 várias vezes depois disso. E a bolsa, pelo menos a última vez que eu fui lá, a bolsa ainda tava lá. E eu fico, tipo, parada lá na frente da loja, olhando a bolsa, tipo... Vem pra mim. Vem pra mim. Então, uma das minhas metas esse ano é comprar essa porra nessa bolsa. Original ou não, dependendo de qual é o dinheiro a gente ganha. Quem sabe eu não compro ela até em Paris? Né? Nunca se sabe. Até porque eu acho que lá acaba... Mesmo com a potação do euro estando quase 7 reais, eu acho que ainda deve sair mais barato comprar lá. Não sei, não fiz conta, mas a bolsa vem. Esse ano, essa bolsa vem. Aqui nós temos uma casa e a minha conta de investimentos. Essa casa é da Crichelle, de Selling Sunset. Ela comprou essa casa no passado, apareceu na série e tudo mais. A casa é tipo a casa dos meus sonhos. A casa é terra, a casa é toda aberta, é tipo conceito aberto. Tem uma piscina maravilhosa e tem uma vista maravilhosa. Então, eu não quero exatamente a casa da Crichelle, até porque é da Crichelle, é em Los Angeles. Pra quem não sabe, eu sou banida dos Estados Unidos. Eu não posso voltar pros Estados Unidos. Então, eu não quero especificamente a casa da Crichelle. Mas, eu quero sair desse apartamento, porque os vizinhos aqui são meio complicados. Pra não falar outra coisa, sabe? Então, e por causa do Cornelius também. Eu quero mudar pra uma casa, pra ter espaço pro Cornelius poder brincar, poder sair e tal. Mas, essa é a casa da Crichelle. E aqui a gente tem os meus investimentos. Que, obviamente, isso aqui não é o quanto eu tenho guardado nesse momento. Mas, eu fiz no Photoshop, porque, né? A gente tem que ser bem específico e investir. Então, aqui tem tipo 144 mil reais. Mais os 36 mil dólares do OnlyFans. Tô rindo, é quase meio milhão de reais. E, por último, mas, obviamente, menos importante. A gente tem uma foto de uma gostosa, que é a Steph Grzansky. E a gente tem o meu canal do YouTube. Por que que tem uma foto da Stephanie aqui? Porque a Stephanie tem um corpo que, mano, vocês vão imaginar. E como alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, eu quero muito fazer uma lipo. Quero fazer uma lipo LAD. Uma lipo HD, de alta definição, pra ficar com tanquinho. Não tanquinho. Porque tanquinho, quando fazem tanquinho, eu acho que fica muito masculinizado. Mas, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Stephanie tem. E a barriga dela é tudo. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem. A Stephanie é maravilhosa. Maravilhosa. Eu escolhi essa foto da Stephanie justamente por ela estar com o celular na frente do rosto. Porque dizem que se... Quer dizer, né? Eu já ouvi falar que se você coloca, tipo, foto de outra pessoa, com a cara da outra pessoa, você não vai chamar pra você porque é outra pessoa. Mas, como ela tá cobrindo o rosto aqui, eu peguei essa foto. E, por último, mas, obviamente, não menos importante, aqui eu tenho o meu canal do YouTube. A página inicial do meu canal, quando você abre no celular. Então, quando eu tirei esse print, eu ainda tinha 6.800 inscritos. Agora, a gente já tá em 7.200, que eu não consigo nem acreditar, gente. Muito obrigada mesmo. Então, aqui, eu quero multiplicar o número de inscritos por 10 e multiplicar o número de vídeos também. Eu quero ver se eu começo a postar dois vídeos por semana sem perderem uma semana. Eu sei que eu sumi dezembro inteiro. E foi porque várias coisas aconteceram e eu tava sem inspiração nenhuma. Como eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que gravar, então... Eu não gravei, porque eu não gosto de fazer de qualquer jeito, tá ligado? Se é pra fazer, eu quero fazer bonitinho, parará. Então, por isso que eu sumi dezembro inteiro. Mas, esse ano a gente vai... Pelo menos um por semana vai rolar. Dois é eu querer muito, mas eu quero, então tentaremos. Mas, enfim, a gente tem aqui todas as imagens e a gente vai começar a colar. Então, eu vou colar e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Então, por enquanto, está assim. Agora eu tenho essas duas canetas, essas toscas. Essas canetas são muito boas, elas são metalizadas. E são... Mara, eu amo essas canetas. Então, eu vou fazer um desenho bem viado aqui na... Na... Fazer... Quer cheirar? É caneta. Não é bem. Então, eu vou fazer umas artes aqui. E aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês como que está. Né? Então, é isso, gente. Terminei. Ficou assim. Ai, ficou tão bonitinho. Eu amei. Dá pra ter colocado mais coisa aqui. E aqui, mas eu não tinha nada impresso. Vai ficar assim mesmo. Então, aqui estão as minhas metas. Algumas das minhas metas pra 2022. Dei um trabalhinho. Mas eu demorei nem uma hora pra fazer tudo isso. Conta pra mim aqui nos comentários, aqui embaixo. Se vocês fazem mapa dos sonhos. Se vocês fazem quadro dos sonhos. Se vocês fazem alguma coisa de manifestar. De lei da atração. Essas coisas. Me conta aqui embaixo nos comentários. Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu volto com outro vídeo. O próximo vídeo vai ser... Quanto eu ganhei em um ano de OnlyFans. Aí eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixar aquele joinha pra mim. Semana que vem eu tô de volta. Esse ano a gente vai pegar firme aqui no YouTube. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu nesse mês de dezembro. Apesar de eu não ter postado pora nenhuma. Muito obrigada mesmo, gente. E eu vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.